Fala aí, gurizada! Beleza, galera? Tranquilo? Tamo junto aí, começando essa segunda-feira aí, cedo aí, ó, madrugada agora, aí, são dez e meia da manhã, beleza aí, aí, tranquilidade, dia seguinte vai ter vídeo aí, quase direto, vai se inscrever no meu canal lá, Michael Vlogs, hoje é mais um dia, né, no qual a gente tá indo lá pro serviço, caralho, já acelerei aqui que tem o carro, mano, nossa, tem esses dias aí gripado, mano, caralho, da hora, é, porra, da hora, da hora, da hora do nada, se você pegar e ficar gripado, mano, porra, chato pra caralho, pior que eu não tinha que fazer outro serviço pra cantar, tocar, né, ainda tô gripado ainda e tal, mas é isso daí, entendeu, tá rolando, tá rolando agora coisas boas na vida que tão acontecendo devagar, achei que era alguém que eu conhecia ali, mas de boa, então é isso aí, tamo junto, galera, vamos que vamos, né, é, a vida é composta de sonhos, sonhar grande, sonhar pequeno dá uma linha de tamanho, então sonho grande e fácil acontecer, gente vem